Olá pessoal do Mundo Cervejeiro, bem-vindo, esse aqui é o canal Um Chops, meu nome é Carlos Frederico e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz para poder adaptar um cilindro de CO2 no meu sistema do iCag. Normalmente eles usam uma ampola, uma garrafinha de CO2, 16 gramas de CO2, acho, que é rosqueada num manômetro pequeno, e aí você usa normalmente o meu iCag de 5 litros, eles recomendam você usar uma ampola para carbonatar e uma ampola para retirar a cerveja do iCag. Bom, isso aí é um pouco caro, cada ampola dessa custa acho que uns 15 reais, 14 ou 15 reais, então acaba que dá um custo bom, você vai gastar aí alguma coisa em torno de 30 reais só para poder carbonatar e tirar o seu chope. Pensando nisso então eu comprei um cilindro pequeno de CO2 de 400 gramas, um manômetro duplo, e resolvei fazer essa adaptação. E hoje eu vou apresentar esse sistema para vocês e a gente troca algumas ideias, se está funcionando, se não está funcionando, como que foi essa experiência de adaptar um cilindro de CO2 no iCag. Vem comigo então. Aí vocês estão vendo o cilindro, é um cilindro de 400 gramas de CO2 que eu comprei, junto com esse manômetro duplo. Ele tanto mede a pressão interna da garrafa, do cilindro, como ele também mede a pressão que eu estou aplicando no meu iCag. Na época eu achei até isso interessante, eu queria um manômetro só de aplicação, mas aí o que tinha era esse duplo, né? Mas no final eu acho que ficou bem legal, porque aí eu consigo ver quanto que está a pressão dentro da garrafa e quanto que eu estou aplicando. Você vai precisar de uma chave para poder apertar bem essa rosca, senão vai vazar CO2 para tudo quanto é lá, tá? Beleza. Então aí o manômetro está colocado na garrafa, eu aí peguei a mangueira e coloquei ela na saída do CO2 do manômetro. E isso aí foi bem tranquilo, uma mangueirinha que encaixou. Por segurança, né? Para não soltar isso aí, eu resolvi então botar esse enforca-gato aí, esse fecho de segurança plástico, para poder dar uma firmeza maior nessa mangueira e de repente por algum problema, aplicar pressão demais, dar um retorno, ela soltar e de repente vazar também gás para tudo quanto é lado. Então só por questão aí de segurança eu resolvi colocar isso aí para poder dar uma ajuda nessa mangueira. Com a mangueira adaptada, então, vamos pegar o ikeg. Ele já estava cheio com a cerveja anterior que eu tinha. Tinha começado a carbonatar, mas essa ampola já tinha usado um pouquinho, então acabou que o gás não foi suficiente. Aí eu desrosqueei a ampola, retiro ela, tá vazia, descartável. E agora essa é a peça que me deu trabalho, é um espirão macho fixo. A rosca é de cinco nonos de polegada e é uma... o passo, o fio da rosca foi complicado. Eu procurei por aqui pela cidade toda, ferragista, loja de parafuso, tudo. Não consegui achar. Resultado, mandei fazer numa tornearia. O pessoal já trabalhava para mim, trabalha muito bem. Cheguei lá com o meu manômetro, expliquei o que eu queria fazer. E o rapaz me fez essa peça no mesmo dia. Deixei de manhã, peguei de tarde. Me custou R$ 40,00 para fazer esse espigão com macho. Aí, posso encaixar ele no meu manômetro, com o espigão no lugar. Aí agora é só alegria encaixar a mangueira. Coloco ela no espigão. Não preciso colocar aquele fecho de segurança, porque acho que o próprio espigão consegue segurar. E deu certo. Segurou muito bem também mesmo. Agora é só abrir o cilindro. Um dos manômetros vai marcar a carga de gás interna do cilindro. E o outro eu vou ajustar. Aí foram dois quilos, dois quilos e duzentos de pressão que eu coloquei. E no iCag, eu marquei isso para ficar com cerca de 20 PSI. Nesse sistema aí, dá para você ver, estou regulando o manômetro. Ele vai ficar em torno de 20 PSI, que é o que é recomendado lá no pessoal do iCag, para poder fazer a carbonatação da cerveja. Já no cilindro, eu apliquei aí, está 1,7 quilos e no cilindro está em torno de 75 quilos de pressão. Dá para medir os dois, né? Deixei aí um dia carbonatando, sempre olhando, controlando a pressão. E agora vocês vão poder ver como é que sai o nosso chope aí do iCag. Está com uma espuma muito boa, talvez até um pouco super carbonatado. Estava tirando muita espuma mesmo. Vou ter que aprender a regular melhor essa tirada do chope e a carbonatação. Mas dá para vocês verem que é uma espuma persistente, forte, bem clarinha, bolha pequena. Uma espuma bem tranquila e cremosa. E o chope também estava com aparência boa, bem carbonatado. Um pouco turvo, mas aí é do meu processo. Ele sai um pouquinho turvo mesmo, preciso melhorar a clarificação. Mas foi isso então. Esse é o resultado final da nossa adaptação do cilindro CO2 ao iCag. Oi, estou acabando de tirar essa cervejinha aqui do meu iCag. Fiz aquela carbonatação com o cilindro de CO2, né? Aquela adaptação. E está aqui a minha cervejinha. Uma tentativa de uma Chess Lager. Dá para ver que ela ficou um pouco turva e demasia. Não deu aquela transparência da Chess. Mas a espuma está boa, bem cremosa. Não está muito amarga. Não está muito esterificada. A espuma está parecida com larga. E... Saúde. Espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi a adaptação do cilindro de CO2 ao meu sistema do iCag. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa a mais sobre a forma como eu consegui colocar esse cilindro, pode deixar nos comentários ou manda um e-mail para a gente. A gente responde. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas produções. E foi isso. Tchau, então, e até a próxima.